Então chama-se para o vídeo de hoje, depois de muito tempo, vou trazer um vlog aqui para o canal e eu vou comprar minha matéria de escolar. Olá, Shai Mori! Seja bem-vindo a mais gente aqui no canal. Quem não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de deixar o like. Já sabia, não vou passar a minha intro porque, como vocês já viram, é uma parte 2, a continuação daquele vídeo que eu já postei. Então, vocês vão deixando muito like, muito mimo para me ajudarem, um like para fortalecer, subscreva-se no meu canal e comente aí, não sei, o que vocês acharam do vídeo. E agora vou mostrar-vos o que eu comprei, né? Porque não será justo eu mostrar-vos, eu na loja, não mostrar-vos o que eu comprei. Eu não comprei muita coisa porque a dona Anatecia, que é a minha mãe, disse, não, não vamos comprar muita coisa porque não sabemos como serão as suas aulas e também não é necessário ter muito material para a faculdade, só para a secundária, quando temos 6 cadernos, 8 cadernos, 10 cadernos na secundária. Então, é isso. E vamos mostrar o que eu comprei. Então, chamouros, aqui estamos. Vou mostrar-vos o meu material. E, ah, vocês, eu, ah, gostei muito dos cadernos que eu comprei porque, ah, eu sempre tive cadernos de capa preta e cadernos de capa preta, eu já tava me cansando, deixa eu ver se eu sinto um pouco. Então, primeiro caderno. Vocês vão ver, mas eu gostei muito desse caderno. Comprei esse caderno da Eloditi. Ele é aquele de apenas linhas horizontais, não são aqueles de caderno quadriculado para matemática. Ele é assim. E, ah, eu gostei muito desse caderno. Eu não sei porquê, mas ele é muito bonito, muito giro. Essas coisas são muito, muito, muito lindo. Não sei quantas páginas tem, mas provavelmente uma dá, sei lá, 100, 192, como se vende. Então, ah, esse caderno primeiro, ah. Comprei esse também de Minions. Então, esse já é quadriculado. E, ah, eu gostei muito, vocês, muito, muito, ele é muito bonito. A cor também, olha o detalhe daqui de trás. Muito giro, muito bonito. E ele é quadriculado, como eu já havia dito. Ele é assim, esse, como, eu sei que vou usar para matemática. Bem, bem, olha, nem sei quais são minhas cadeiras, vocês. Mas sei que terá matemática. Matemática não faz, dá para quem quer saber qual é o meu curso, eu estará a fazer. Economia e gestão. E é por isso que eu obtei por um caderno assim quadriculado. E porque também o caderno me chamou a atenção. Não sei o preço dos cadernos, vocês? Porque ali, parece que não tinha preço exato. Tipo, aquilo que eu fazia na ShopRite. Porém, preço de um produto. Sendo que o produto que está ali não é. Confia, então, ah, mas por aí talvez R$250,00. Nem sei, eu não sei, mas ali tinha R$25,00. Não sei se o preço era esse mesmo. Comprei esse caderno também, Smiley. Comprei porque gostei da capa. Vocês, ele é muito bonito, vocês? Muito lindo, atrás é assim. Ele também é quadriculado. Podem ver. Ele é muito bonito, vocês estão. Muito lindo. A capa dos cadernos que eu comprei não é aquela dura. Se bem na vanda, achei que é capa dura. Mas esse aqui é muito leve. Também tem esse detalhe aqui. Que esse aqui, tipo, com descuido. Você pode tirar mesmo sem querer. Então, tem que conservar muito bem. Muito bem, nos mescrenos. Ui, que bem-vindo, ui. Outro que eu comprei é este. Está tudo empacotado. Se você ver em que não... É este. Gostei muito do caderno porque tem esses detalhes africanos. Tipo, uma mulher com não sei o que. Isso é capulana, a roupa. E adinho a outros simples. Mas eu preferi levar este. Para a realização da cultura africana e moçambicana. Por detrás, ele é assim. Ele é caderno de cinco disciplinas. Mas provavelmente eu não use com cinco disciplinas. Ele é assim. Não sei com cinco disciplinas porque... Essas folhas são poucas. São poucas. Tu são 30 folhas por disciplina. É possível. Isso não há. Talvez eu use com duas disciplinas das cadeiras. Tudo que eu vou dividir. Mas eu amei isso também. Não sei o preço. Não sei o preço de nada que está aqui. Não sei o preço mesmo. Ensinamos com os cadernos. Comprei uma máquina de calcular. Sempre queria essa máquina de vocês. Sempre. Mas minha mãe comprava outras. Comprava outras. Não sei se isso aí está focado. Então vou abrir. O sol me realiza. Essa máquina está milicent. Minha mãe comprou na Fantasia. Na Fantasia. Eles me bem amostam. Essa máquina sim. Da casa. Aqui é. Tipo, já. Ainda não me liguei. Até vou ligar aqui com o rosto. Aqui não. Onde? Já. Se eu liguei. Primeira vez que eu ia ligar. Já tinha entrado o pacote. Mas, já. Primeira vez que eu ia ligar. E aí. Essa é daquelas que pode. Que é. Pode descargar. Com a luz solar. Por causa dessa parte aqui. Consegue ver. E esse papel aqui. Eu acho que a Leone vê. Manda funções. Como usar. Etcetera. Esses códigos que vem aqui na máquina. Comprei também. Esta régua. De 30 centímetros. E. Comprei. Este. Post-it. São. São quantos? São 100. Comprei porque. Isso aqui é lembrete. Eu acho que vou usar. Não sei pra que. Mas. Tipo. Quando tiver alguma atividade. Tô tenho que fazer. E porque. Sou muito de. Ah. Estou com a gente. Se é de escrever. Tá vendo? Então. Tipo. Eu só vou escrever. Ela tirada. Dura bipolar. Depois. Ya. Porque quase. Eu não escrevo. Depois eu esqueço. Ya. Comprei. Comprei também. Tô tirada aqui. Do estojo. Este estojo aqui. É do ano passado. Que usei muito pouco. Por isso. Me avisei piorando. Minha mãe. Não queriam me comprar estojo. Porque. Eu já tenho. Este estojo aqui. Super. Aesthetic. Não sei como dizer. Esta palavra. Aesthetic. Aesthetic. Ya. Este estojo aqui. Minha mãe comprou. Ano passado. E usei muito pouco. Ya. Só la vei. E fui. Por acercar. Comprei. Duas borrachas. Pero agora. Que. Estas borrachas. São tamanhos diferentes. Que amas. Comduas borrachas. Estas borrachas. E esse carujo. Minha música dele me anima. E comprei. Este afiador. Comprei um afiador laranja. Nunca tinha feito um afiador laranja na minha vida. Não sei. Comprei. Nada mais. Nada menos. Que canetas. Acrílicas. Eu não sei. São acrílicas. Ou o que. Mas foi o primeiro nome que me apareceu. Quando eu disse que era essas canetas. Essas canetas. Aquelas com brilhantes. Estão a ver. Aquelas com brilhantes. Comprei uma azul. Uma dourada. E uma pateada. Neste caso. Não sei. Para que. Mas eu sei que vou precisar essas canetas. Tchou. Barulho. Tchou. Esse meu vizinho aqui. Essas canetas. E também as canetas. Meus normais. A maioria das matérias que eu comprei. É da Nataraj. Eu comprei lá na Acadêmica. Comprei. Comprei. Essas canetas aqui. Da Nataraj. Também. Essa é a minha marca confiada. Essas canetas são super doves. Tem um bico fino. Na rua. Uma aquelas da Big. Tem bico grosso. Depois. Tem um bico fino. É muito bonita. Esse lápis não comprei. Já tem aqui em casa. Tem uma caixinha de lápis. É da Nataraj. Também. E eu super gostei. Começou a comprar a material lá. Super. Lá tem tudo. Preço super baixo. Eu achei que a Acadêmica. Foi uma coisa super cara. Tem uma pasta. Vocês viram. Era 2300. Tem pasta muito bonita. E originais. Né. E a originais de verdade. Mas a. Madanai. Que é a Lidas. Que é que. Então já vamos ver o material. E a. Deixem muito like nessa segunda parte do vídeo. Muito like mesmo. Muito like mesmo. Comentem. Se vocês tem alguma curiosidade. Em relação a mim. Ou o que. E a. A gente tem alguma curiosidade. E a. Não sei o que esperar da universidade. Vocês. De verdade. Não sei. Porque muita gente. Diz. Ah. Uma universidade não é tão. Tipo. Bom. Assim. Porque. Brincadeiras. Ihh. Vai levar por aí. De que. Mas não sei o que esperar da faculdade. E de ver. Agora. Será a minha primeira. A minha primeira experiência. Então. E a. Eu. Eu. Só quero ter muitos amigos. Não sei porquê. Eu quero ter muitos amigos. Muitos amigos mesmo. E a. Esse foi mais vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. E sugestão. De ideias. Para eu fazer os meus vídeos. Não se esqueçam. E muitos de vocês. Não se subscrevem. Assistam o vídeo. E sempre por favor. Se inscrevam aí no canal. Ajudem a você amiga aqui. Por favor. E então. É isso. Espalhem amor. E. Espalhem o que? Espalhem. Espalhem amor. E positividade. E tchau. Espalhem. 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 A CIDADE NO BRASIL